Fala galera, tudo bem? Passando aqui para encerrar a semana, deixando mais um treinamento para vocês, tá bom pessoal? Para os goleiros é um trabalho progressivo da orientação corporal, que a gente fez com os meninos da iniciação. Tá bom que vocês possam estar aproveitando bem esse trabalho. Eu agradeço a todos que puderam estar presente com a gente na live de quinta. Quinta-feira tem mais e contamos com a presença de todos também. Vamos lá interagir, assistir o treinamento, bater um papo ao vivo. Tá bom galera? Um bom final de semana a todos. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos encerrar nossa semana de treinamento, né? Não podemos parar, nossos treinos adaptados continuam a todo vapor. Então vamos lá, hoje a nossa categoria sub-15, predominante no treinamento. E ó, hoje um treinamento aí de aquecimento, preparando para a parte técnica com o professor Canhoto. Então vamos lá, hoje eu farei uma série de abdominal, aqui utilizando uma bola e também uma flexão usando também a bola. Beleza pessoal? Aproveite o treinamento, tenha um bom final de semana e até a próxima. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.